Vai derreter o fio, tá pertinho demais Gabi, Lida Vai derreter o que isso aqui? Se isso aqui aguenta volts, a lâmpada vai derreter Ô Gabi, é ali Oi, Lica Aqui, ó Gabriel, é verdade Vai lá, Biel Oi, Biel, tudo bem com você? Eu tô perdendo, eu tô perdendo Claudio Claudio Rory Deus não foi aquilo ruim